Então e... o que achaste? Tio do restaurante. Eu gostei muito. A comida era ótima. E a companhia também não desúdio. Obrigada pelo convite. É pena e amanhã temos de trabalhar tão cedo. Para a próxima vez não podemos combinar num dia de semana. Pois, tens razão. A culpa é minha. Só que entusiaste-me, não consegui esperar. Aqui? Sim, podes esperar já aí. Pronto, olha. Estás entregue. Obrigado pela companhia. Gostei muito. Vamos combinar mais vezes. Fica à espera. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não... Oi, Siri. Qual é o próximo evento em meu calendário? Você tem uma reunião no 2015, com o David. Quem é? É Sarah. Tudo bem? Está tudo bem? Então. Está tudo bem? Ah, isto, me preocupes. Fiz uma cirurgia, não posso expor os olhos à luz solar agora. Fortes, vá. Luzes fortes. Ok. Mas está tudo bem, me preocupes. Para a semana. Tchau, tchau. Olha, coxa as laranjas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhe, desculpe. Este saco... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.